O que é o pão de fã? O horóscopo do café da manhã Steve! De onde veio essa esteira? Dos astros, cara! Segundo as previsões de Wafer Mercado, estamos no momento ideal para fazer investimentos ousados! E o que tem de ousado em comprar uma esteira? Eu comprei no seu cartão, sem você saber! O quê? Eu já não te falei pra não usar o meu cartão, Steve! Fora que a astrologia é uma bobagem! Esse Wafer Mercado é o maior pilantra! E pra você, do signo de açúcar? Eu! Santo padeiro! O período também é perfeito para cuidar da saúde! Essa maravilha aqui é feita pra gente entrar em forma, cascudão! Só fique atento aos gastos! E olha que notícia boa! Eu consegui parcelar esta esteira em 17 vezes! No seu cartão! 17 vezes, Steve! Isso é... Mas, caro amigo de açúcar, se alguma coisa sair do seu controle hoje, mantenha a calma, porque o signo de açúcar está em quadratura com Mercúrio e com a Lua em Saturno, trazendo aspectos benéficos para os assados sobre o signo açucarado. Mas eu estou sempre calmo! Açúcar é o meu signo, Steve! Seu signo é liquidificador, lembra? E vê se tira esta esteira daqui até eu voltar! Mas que mau humor, cascudão! Um pouco de exercício sempre cai bem! Cai bem em cima de mim, né, Steve? Mas as previsões do Wafer Mercado nunca erram! Olha só! Para os nativos do signo de açúcar, bons ventos no amor! Josie! Ah! Ah! Desculpa, moço! Me assustei com essa sua cara redonda! É quadrada, Josie! É? Ups! Extraí! Sempre me confundo com esse lance de redondo e quadrado! Ai, tão complicado! Você sabe onde fica o edifício longa-vida? E de repente, no meio da ventania, Josie cai bem no meu colo! E a previsão era bons ventos no amor, não é incrível? Não, não é incrível! É terrível! Uma terrível coincidência! Eu, se fosse você, não levaria essa coisa de astrologia a sério, Osmar! Sabe por que você não acredita em astrologia, Lúcio? Torradeira, ovo... Aqui! As pessoas assadas sob o signo de ovo são desconfiadas, incrédulas, exigentes e racionais! Incrível! A melhor descrição da Lúcio que eu já vi! Até você, Bob! Claro que não acredito nisso! Olha aqui! Previsão do signo dos mar! No dia de hoje, você terá doces surpresas! Hum! Que coisa mais sem sentido! O senhor é o centésimo cliente do dia e por isso ganhou um sorvetrigo! Viram? Não dá pra duvidar dos astros, Bob! Você devia saber! Não é você que fica estudando os planetas? Eu estudo astronomia, uma ciência natural que estuda os corpos celestes e... Ai, não! Os corpos celestes de novo, não! Astrologia, astronomia, eu desisto! Mas em todo caso, sabe quais são as previsões desse mês para o signo de balança? Venha logo para o Pão Marte! Só hoje, na compra de qualquer produto, você paga um e leva dez! O que você está fazendo parado aí, Osmar? A maior liquidação de todos os tempos está começando! O efermercado diz aqui que as pessoas do signo de açúcar hoje devem evitar multidões! Steve! Chamou? Veja o meu cartão aqui! Muito bem! Osmar Whitebread, tatame de academia de judô, operador de telemarketing, faxineiro das estrelas e picos em geral! Era para deixar o cartão de crédito, não de visita! Não, Osmar! Eu só estou te dizendo que você não pode deixar o horóscopo comandar a sua vida desse jeito! Não exagera, Lucy! Quem aqui é que está sendo comandado pelo horóscopo? Ô tio, comprei um para ajudar? Tá, só um! Verde ou vermelho? Verde é a cor do signo de açúcar! Meu signo! Vermelho é a cor do signo de pimenta! Signo da Josie! Hum, se eu comprar o verde... Hum, viu? Sua obsessão por signo é um atraso de vida! Ele parece perfeito para a gente, não? Perfeito para quê? Para ser nosso diretor executivo do departamento de assuntos pouco sem muita importância da subfilial da nossa empresa! Você é o perfil que queremos! Nem alto, nem baixo! Não parece muito inteligente! Não é engraçado! É cascudo e totalmente quadrado! É, Osmar! Tenho que admitir! Esse negócio de horóscopo está te trazendo sorte! Nada disso, Lucy! A sorte grande foi ontem! Desculpem, senhores! Eu não posso ir trabalhar para vocês! Hoje o meu horóscopo está dizendo que não é para eu aceitar nada de mão beijada! Ou nada que caia... Do céu! Josie? Desculpa, Lucy, mas eu vou subir de escada! Osmar, são 349 degraus! Hoje os nativos do signo de açúcar devem evitar as máquinas! Ah, eu desisto! Seu ontário? Seu ontário, o senhor não vai me corrigir? Não, senhor, seu Max! Os nativos do signo de açúcar têm maior afinidade com os pães que são nascidos sob o signo de cuia, que é o seu caso! Por isso, não devemos discordar! Essa multa é por falar um monte de coisas que eu não entendo! Essa outra é porque, segundo o Estatuto do Condomínio, é proibido usar as escadas com mais de cinco sacolas na mão! Não tem problema, seu Max! Mas o que é que está rolando, seu Horácio? E essa é por fazer o síndico rolar! Cascudo, eu descolei dois ingressos pra festa da Josie! Vamos! Festa? Josie? Ah, não posso! Porque no meu horósc... Isso tem que acabar! Eu não posso ficar dependendo das previsões diárias desse horóscopo de jornal pra viver! Eu preciso de uma previsão maior, mais abrangente! Silêncio! Seu mapa astral não podia estar mais positivo, meu jovem! Você está entrando numa fase conhecida como... Fortuna galopante! Fortuna de fortuna mesmo? Fortuna galopante! Hora do tudo ou nada! Hora de apostar tudo! Mas apostar em quê? Apostar em você! No seu destino, meu jovem! Na sua fortuna galopante! Não tenha medo! Você é de açúcar, mas não derrete! Como é que eu vou saber em quem eu devo apostar? Fique atento aos sinais, Cascudo! Você vai saber! Bem-vindos à décima nona corrida de Ron Campone! Correndo pela baia à esquerda está a fortuna galopante! Uma água puro fermento da raça Ron Campone e marchador! É ela, Steve! É ela? Ela quem, Osmar? A Jennifer Lopon está aqui? Não, Steve! A fortuna galopante! Só pode ser um sinal! Eu vou apostar tudo nela! Tudo que eu tenho, que eu ainda vou ter! É a hora de ser tão ousado como os pães do signo de garfo! Eu não entendi! A Jennifer Lopon está aqui ou não? Nada disso, Steve! Você é uma autêntica baguete do signo liquidificador! Individualista, voraz e caótica! Prepare-se para a largada! Com licença, filho! O guichê das apostas acabou de fechar! E eu vi que você apostou uma grande quantia na fortuna galopante! Sim! Eu queria saber se você trocaria seu bilhete com o meu! Mas por que eu faria isso, seu Benny? Ele quis dizer o que a gente ganha com isso, seu Benny! O amor eterno da minha mãezinha! Que é muito supersticiosa! E me pediu que eu apostasse tudo na fortuna galopante! Eu tentei convencer mamãe de que essa fortuna não tenha a menor chance! Mas ela insistiu! E está muito irritada, sabe? É, adoraria ajudar! Mas eu sinto muito, seu Benny! A fortuna galopante é o meu futuro! Eu ouvi dizer que o colher espetada é a grande promessa de hoje! Estou disposto a pagar mais 500 pratas se vocês trocarem com o meu bilhete! Oi, mãe! Não, mãe! Claro, mãe! Eu estou no jockey! É, eu resolvi apostar alto! Meu horóscopo disse que os pães do signo de açúcar estão entrando na fortuna galopante! Como assim eu não sou do signo de açúcar? Ah, você me deu a data errada do meu aniversário! É, eu sou do signo de colher com ascendente em garfo do tipo espetado? O quê? E colher espetada cruza a faixa final antes dos outros concorrentes! É a grande surpresa do dia! Com o único apostador que vai levar pra casa a bolada de 300 mil trigueiros! A sorte está sempre ao meu lado! Obrigado por recusar a troca, rapaz! Ah, pra mim chega! Impressionante! Essas previsões não erram mesmo! Desiste, Steve! Parei de acreditar em horóscopo! Mas olha aqui! Seu horóscopo diz que você deve suspeitar de previsões e não deve acreditar em superstições! Se você tivesse acreditado no seu horóscopo, não acreditaria no seu horóscopo! E não tinha entrado nessa! O cascudo é motivo de piadas entre amigos, pães, queijos e torradas Mesmo assim ele não desanima Não tem medo de mudar pra não ser mais um Parababum, Osmar, Osmar, Parababum, Osmar, Osmar, Parababum... E aí O cascudo é motivo de piadas entre amigos, pães, queijos e torradas Música O cascudo é motivo de piadas entre amigos, pães, queijos e torradas